Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta... Pera aí, acho que não tem ninguém trabalhando no moinho, né? É, não tem. Estamos de volta com o Fabledon e eu tava olhando aqui, eu tava lendo aqui alguns edifícios e tem alguns edifícios que precisa ter gente dentro pra ele fornecer o bônus, então talvez não seja uma boa ideia deixar pra construir tudo de uma vez. Eu tava até pensando em trocar o lugar aqui, ó. Como ficou pra cá as três cidades, acho que eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos cancelar toda essa construção. Vamos cancelar tudo isso aqui. Pode arrancar fora essas estradas aqui também. Sim, essas estradas aqui pode arrancar tudo. Aqui, vou construir pro lado de cá, ó. Vou construir pro lado de cá, deixa eu ver como é que tá a desejabilidade aqui. Tá, tem alguns edifícios aqui que... Não é isso aqui, tá? O que tá atrapalhando ali são esses aqui. A gente pode arrastar eles mais pra lá, não tem problema não. Porque eu quero pegar, já que tá as três aqui, ó. A minha ideia era fazer diferente. Vamos acelerar o jogo, né? Porque eu preciso de dinheiro. Ó, foi construído mais um galinheiro. Põe gente aí pra trabalhar. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Aqui na vinícola... Ih, caramba, só tá todo mundo empregado aqui, não tinha visto. Por isso que não tá fazendo vinho. Ó, encheu a uva aqui, não tem ninguém fazendo vinho. Aqui vai trabalhar. E aqui, beleza. Todos os galinheiros com gente. Todas as varas de porco. Chiqueiro aqui, no caso, né? São animais extremamente sujos. E... E gostosos. Vamos... Ó, coletar aqui, ó. Concluo a segunda missão. Encontro com o Fara, beleza. 500. Vem mais três. Quanto de popular? Eu posso chegar até 243 atualmente. Ainda preciso aumentar um pouco mais o meu reino. Vamos fazer mais casas pro lado de cá, então. Ó, vou começar a utilizar os espaços que tem disponível. Apesar que tem muito espaço disponível, né? Vamos deixar aqui no rando mesmo. E a gente vai construindo. Construir, construir e construir. Dessa forma. Tá, vamos lá. Qual que é a ideia, Marcelo? Hum... Bom. Esse banco aqui, vamos tirar ele... É, eu preciso deixar as pessoas aqui dentro pra dar o bônus, né? Vamos mudar o banco de lugar. Tirar as pessoas daqui. Vou movimentar ele pro lado de cá agora, ó. Deixar o banco aqui. Bota a galera pra dentro de novo. E aí, a minha ideia é pegar aquele palácio aqui. E colocar ele aqui, ó. Pena que ele é quanto de tamanho? Ele é dois de tamanho. Ele vai ficar um pouquinho descentralizado, mas... Vai ficar aqui, ó. Aqui. Certo? E aí, a gente vai fazer... A gente vai... Não, nós vamos, né? Fazer ele crescer pro lado de cá. Deixa eu só arrancar fora essa estrada aqui. Porque ela vai passar a linha reta aqui na frente. Chegou várias missões aqui. Pera aí. Missão concluída. Ok. 240 de... Beleza. Ferro. Vou precisar. Evento mundial. Não, não vou ajudar ninguém. Tchau. Missão concluída. Beleza. 150 de ferro. É... E uma cartinha. Aí, ela me ama, pô. Que isso? Seu auxílio corajoso em nossa missão perigosa consolidou ainda... Pera aí. Ainda mais nossa ligação. No calor do perigo, sua valentia brilha tal qual o aço polido. Sinto uma gratidão tão vasta por você quanto os reinos que exploramos. Que nosso cortejo floresça em meio ao brilho de nossos esforços compartilhados. Ok. E aí, apareceu alguma missão nova? Hum... Estoques abandonados. Abandonados. Mano, os efeitos de relacionamento são sempre negativos. Mas as recompensas são boas, né? Ah, é por isso, então. Entendi. Tá. Vamos continuar aqui enquanto vai ganhando dinheiro pra gente construir. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos estender aqui a área. Até aqui por enquanto. Certo? Aí, provavelmente, essas fazendolas... Isso aqui eu vou passar por lá de lá. Mas aqui, por enquanto, não me atrapalha muito, não. Pra botar pra construir ainda falta uma coisa específica. Que é isso aqui, ó. Os aposentos. Que é obrigatório pra iniciar a coisa toda. Então, se eu colocar os aposentos aqui... Fica certinho? Fica certinho, né? É. Chega mais três visitantes. Obrigado. Estão sem água lá, né? Pera aí. Tá tão grande a cidade que eu já nem lembro mais onde é aqui, ó. Ó, já posso pôr pra construir. 5k, ó. Vamos começar assim. Que aí a gente vai ajeitando depois. Porque as coisas vão ser caras, né? Então não adianta eu querer ficar com gracinha, não. Coloco um poço aqui pra essa galera ter água. E aí a gente vai mudando o aspecto das coisas aqui conforme vai construindo. Porque aqui vai ter uma rua que vai passar aqui. É... Eu posso pôr uma entrada por aqui pelo cantinho. Deixa os aposentos pra frente, né? Pera aí. Vamos pôr uma rua aqui já. Isso aqui é meramente visual, né galera? Vocês estão ligados, né? Que aqui não tem absolutamente nada aqui de... Aí essa rua vai entrar por aqui, ó. Assim. E essa outra rua vai entrar por aqui. Assim. Certo? Aí a ideia é o que que é? Botar uns muros em volta pra ficar legal. Mas por enquanto, a gente já vai construir o palácio. E aqui vai abrigar os nobres, né? Ó, chegou mais uma coisa ali. Missão, assistência humilde. Terminei. Beleza. Foi um sucesso, mas 75 ferro e tábuas. Eu tava vendo aqui o... A embaixada, ela... São todos os recursos, tá? Ó, cabe 10k de recurso na embaixada aqui. Todo recurso excedente vem pra cá. E eu posso bloquear o que eu não quero que seja retirado da embaixada. Então tudo que tá sendo produzido de excedente tá vindo pra cá. Muito bom. Aí a ideia é que essa rua entre aqui. E aqui, ó. Não tem nenhum edifício obrigatório, eu acredito. Será que o bueiro vai ser obrigatório? Não sei. Tem que esperar construir primeiro pra saber. Mais uma missão. É... Recebeu uma vara de porcos. 300 de ouro. Tá bom. Ou por 5 de nobreza, não. Vamos por ouro. E aí vamos fazer mais um chiqueiro. Tá dando bom demais esses chiqueiros aí. Dá muita comida. Ué, não veio os porcos? Cadê os porcos? Eu paguei, não paguei? Ah, aqui apareceu. Chiqueiro. Uma missão atrás da outra. Vamos colocar esse chiqueiro aqui. E o invernão chegou. E mais uma missão. É... Chegou... Tô em 5º. Tô em 5º. É que minha felicidade tá em 85º. Aquilo é relação à beleza ou à felicidade? Aqui a ideia é cercar de muros e fazer toda a parte interna aqui, ó. É que eu não quero fazer agora essa parte de decoração que vai gastar recurso importante. Né, gente? Primeiro a gente tem que terminar essas construções. É muito recurso que tem que trazer pra cá. É que a gente muda o banco de lugar também. Essa rua aqui, ela pode passar por aqui tranquilamente. Ó, daqui pra cá. E daqui pra cá. Pelo menos por enquanto. Se a gente desenvolve esse reino aí. Ó, já chega a 255 já a minha população agora. O farol... Cadê o farol aqui, ó? A gente pode pôr ele tipo... Tipo aqui assim, ó. Vai ficar perfeito se ele ficar aqui, ó. O lado de lá não vai pegar muita coisa. Posso colocar aqui, ó. O farol aqui. Beleza. Acho que tá chegando os últimos recursos que faltam aqui. Liberou alguma coisa aqui? Não. Ainda não. A farra... E aí, farra? Não vai liberar nada pra nós? Mas... Sou obrigado a fazer essa missão aqui pra gente... Nosso relacionamento vai diminuir ainda mais, pô. Me recuso. Poço básico construído. Tá bom. Meu herói tá esperando. Mais camponeses. 240. Falta 10 pra reino pequeno. Comida. Temos comida para 66 dias. Ah, comida já era, né? Não é mais problema. Já faz muito tempo. Tem que comprar esse terreno aqui. Mas eu não queria gastar dinheiro agora com isso. Essa área aqui. Provavelmente eu vou dar uma removida nela. Ó, tá construindo já o palácio aí, pô. Ó o respeito. E aí, só constrói o restante depois que esse aqui construir, né? Aí, os edifícios que põe aqui dentro, eu acredito que só os nobres podem trabalhar. Então, eu preciso descobrir ainda como é que os nobres vêm pra cidade. Se eles vêm através de... Ah, o reinado tá ficando famoso. Estamos recebendo relatos de impostores causando problemas. Encontramos alguns deles, mas não temos certeza de quem realmente causou. O problema. O de vermelho é meio suspeito. Recebe 800 moedas. O azul tem cara de suspeita. 400 moedas. Talvez seja o vermelho, mas não tenho certeza. 50% de chance de receber 800 moedas. Eu perco 10 nobreza, 5... 800 moedas? Por nobreza? Não, eu tô com pouca nobreza. Eu vou colocar que eu não tenho certeza. E... Bom, eu vou colocar 50% de chance aqui de ganhar 800 moedas. Tá? O não eu já tenho. Aí, ganhei. Pronto. Não gastei a nobreza e ganhei as 800 moedas. Ó. Construiu e... O que que aconteceu? Hum... Ah, apareceu isso aqui, ó. Suprimentos de festa. Dos suprimentos necessários para festa estão disponíveis 0%. E aí... Nossa, que isso? Agnes e ovo... Ah, tá. São os caras lá fora, lá, né? Ah, eu posso dar uma festa aqui. Vamos acelerar agora isso aqui, então. É, eu tenho 0 nobres ainda, ó. 0 de 0, ó. Coletar aqui. Curioso, sou curioso. Acho que eu preciso extrair mais ferro, né? Eu tenho outra mina de ferro. Ó, onde que era? Aqui, ó. Colocar já para extrair. Depois eu acabo esquecendo. Pronto. Puxa essa rua. Daqui para cá. E aí eu vou ter mais um depósito de ferro agora para brincar. Porque esse aqui eu não sei como é que tá, não. Mas tá bastante ainda, né? Tá até entupido, mano. Não tem nem onde pôr. O mercado aceita ferro? Aceita. Pode trazer para cá. Troquei peixe por ferro. Só que ninguém veio buscar ainda. Mais três. Obrigado. E mais uma missão. É... Acabamos de encerrar o nosso encontro anual. E ainda estamos incertos sobre qual deveria ser o foco do nosso reino. Devemos focar mais em nosso exército. Ou talvez em beleza. O que você acha? Exércitos. Eu tenho que precisar treinar quatro arqueiros. Quatro duelistas é caro, isso aqui. É... Coloque vinte decorações. Esse aqui é barato. Vinte decorações é facinho, pô. Eu prefiro a beleza. Treinar os caras é mó caro, mano. Eu não sou besta. Vinte decorações? Segura minha cerveja aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove e vinte. Segura minha cerveja que eu já volto. Pronto. Farinha voltou a subir, hein? Só que os grãos foi pro saco. Caramba, o moinho como uma farinha lascada, né? Tem alguém na padaria? Tem. Será que é necessário plantar mais grãos? Tem algo especial a respeito do suco de uva. Ele deixa a gente animado e feliz. Quem poderia imaginar que uvas tem esse efeito? Colete noventa uvas e produza vinte suco de uva. Cinco de nobreza aceita. Minha nobreza voltou a subir, hein? Vocês notaram, né? Tomei as rédeas. Põe alguém pra trabalhar com os porcos aqui. Como é que tá a vinícola? Quatro trabalhando aqui. Beleza. Ó, já tem trinta e quatro vinhos já, mano. Prioridade tá aqui agora. Construiu lá a mina de ferro. Construiu aqui, ó. As notificações são muito pequenininhas ali no canto. Atrapalha um pouco. Elas viram ser aqui no meio. Trabalhar. Extrair ferro. Vou precisar de bastante. Ó, vinte decorações já. Em sete dias eu completei. Tanto faz, mano. Eu posso simplesmente deletar os recursos volta tudo, velho. É macete, pô. É que eu posso simplesmente deletar os recursos volta agora. Mas deixa aí, já que eu coloquei. Eu quero terminar logo essa casa aqui. A gente quer ver como é que funciona a mecânica, né? Dos nobres aí, pô. Estamos na primavera dia 12 e mais uma missão. Ultimamente eu tenho investido cada vez mais tempo em meu passatempo favorito. A construção. Ah, é a farra. Para poder continuar no ritmo. Quero, preciso da ajuda para obter mais materiais. Poderia me ajudar? 80 tábuas, mano. Ah, tem uma missão dela ali, ó. Sempre as ordens. Tem uma missão dela. Construa uma guilda, faz tudo. Apareceu aqui essa porcaria. Eu nem tinha visto. Aumente a velocidade de produção trocando recurso com os enviados de farra. Puts! Velocidade de produção? É comigo mesmo. Vamos colocar isso... Perto aqui das produções. Vai. Não tem nenhum bônus, aparentemente. Pode priorizar aqui, depois de construir lá. Ah, tá construindo já. Vamos ver. Peraí, não vou aceitar ninguém ainda que vai construir aqui os nobres. Eu vou aceitar nobres. Não aparece nobre para receber. Ah, já veio dois. Peraí, como é que funciona? Último nível de alojamento. Residentes aqui são nobres e pagam mais imposto do que os outros. Dá para botar trabalhadores aqui? Aqui tem que colocar, né? Colocar a galera para trabalhar aqui, ó. Eu tenho espaço para 20 nobres. Eu tenho dois. Guilda faz tudo. Caramba, já construiu. Forneço bônus excelência na produção que ajuda as estruturas de produção a trabalharem 10% mais rápido. Opa! 34 madeira. 20 e 40 carvão. Está faltando carvão. Peraí, pô. Esse bônus é muito importante. Não podemos negligenciá-lo. Quem é que gosta de carvão? É você? É ele mesmo. 300 de carvão. Me vê aí, 50 de carvão. Quanto você quer aí, mano? 500 conto resolve? Putz, mais do que resolve, mano. É muito... Nossa, o dinheiro rende demais. 250. 300. 270. 300 e não se fala mais nisso. Putz. 310. Nem eu, nem tu. Caramba, ainda faltou. 313. É... E se eu aumentar para 100 carvão? Será que fica 616? Porque não tem valor fixo, né? Ó, não é 616. É 625. É mais caro comprar mais coisas. Fica aí a dica, hein? Pedir troca. Me dê esse carvão. Dar recursos. Dar recursos. Que coisa linda. Ó, tem mais um já. Ah, 15% mais rápido. Toma. O que mais você quer? 20%? Toma. O que mais? E agora que é o tal do líquido prismático. Eu tenho 70 carvão, madeira eu tenho e 87 desse cara aqui. Eu construí lá em cima? Acho que eu construí, mas não pus ninguém para trabalhar, né? É. Um de uva e um de grãos produz dois líquidos. Só que o caminho até lá está meio tortuoso. Vamos comprar esse terreno e fazer uma rua até lá. Eu sei que está longe. Mas... Pelo menos a rua garante. Porque não tem jeito. É local fixo, né? Até aqui. E até aqui. Onde que é a entrada dessa bagaça? Acho que é aqui, né? É. É desse lado. Se eu tirar o cara e contratar outro. Não adianta. Mais três plebeus. Aê, mano! Novo marco. Hehehe. Agora eu pago 300 moedas ao fundo familiar. Recebi 1.500 moedas. Recebi dois nobres. Tenda do circo. Nessa tenda é possível assistir a espetáculos de alguns dos fabulinhos mais acrobáticos e talentosos. E a roda gigante. Uma roda gigante extravagante. Continuar. Pera aí. Um novo nobre. Então o nobre é só através de missões. Entendi. Então agora eu tenho um total de quatro nobres. Tá. Certo. Vamos lá então agora. Então vamos continuar aqui. A brincadeira de construção. Então eu já tenho a casa. Aí tem aqui o salão de festas. Esse salão produz tudo o que precisa para organizar uma celebração. Que seria essa barrinha aqui. Então acho que o salão de festas já entra aqui. Vamos colocar ele aqui assim. Salão de festa. Pode priorizar a construção dele. Para a gente aumentar a produtividade. Eu gostei desse negócio de produtividade aqui mano. 70 carvão. Tá bom. Eu tenho 87 desse líquido prismático. Pera aí que tem missões aqui para fazer. Eu tenho dinheiro mano. A farra está pedindo. Ah. Essas missões aqui. Então toma. Evento mundial. Eu procuro pela realeza digna de ser servido. Ah. É assim que os nobres venham. Achei. Por isso eu não me unirei a qualquer reino. Eu preciso de provas que o seu reino merece alguém da minha estatura. Eu não sou apenas um dos seus fabulinhos que você encontra em qualquer esquina. Eu sou um nobre. Se quiser que eu faça parte do seu reino. Precisa fazer por merecer. Pô. Forgado mano. Tá. Eu gasto 10 de nobreza. E eu tenho que coletar 10 mil moedas para ganhar um nobre. Caramba. Os nobres são valiosos então hein. Vamos lá. Aceito. Ah. Então as missões do nobre pagam com nobreza. Deixa eu já arrancar aqui ó. Desse jeito. Que eu vou passar a rua aqui atrás. E a gente vai ir delineando. Essa paradinha aqui aos poucos. Talvez eu já poderia até botar para construir a próxima aqui. Vamos lá. Vamos no mapa primeiro. Eu quero liberar esse novo nível de. Você tem 500 líquido prismático. Você tem 200. Eu acho que eu tinha que achar. Eu acho que quem tem mais é o que vende mais barato tá. Eu posso estar errado. A gente pode até fazer o teste aqui agora ó. Ela tem 500 ó. Vamos ver quanto ela quer por 1. Ela quer 5 por 1. Certo. Cancela. A farra. Ela quer. Se for o mesmo preço eu vou ficar bravo. Ela quer 1. 1 por 1. Então não é. Então não é. Não mostra o preço né. Mas eu quero ser os 200. 200 por 200. Não, não é não. Ih mano. E agora? Pera aí. Tem alguma coisa errada aqui nessa conta. Pera aí. Vamos ver quanto ela quer por 200. Só para a gente fazer um comparativo. Por mil moeda ela aceita. Por 900 moeda ela não aceita. Por 950. 980. Sacanagem. Mil moeda. Então é 5 não é? E por que ela aceitou por 1? Essa rapariga. Tá bom. Me dá aí. A outra ia ser a mesma coisa. Era 5 para 1 né. É. O que mais que eu preciso? Preciso de carvão. Me dá aí. Me dá seus 300 carvão. Agora a gente resolve tudo na... Aqui é bala na agulha pô. Milão? Milão paga? Paga não. Pera aí. 2 mil né. Se mil foi metade. 2 mil é muito. Mil e novecentos. É muito. Tá vendo? Eu ia perder dinheiro. Mil e oitocentos? Mil e oitocentos e... Cinquenta. E o restante é no trocado aqui. No troco de bala. Pode ser em bala o troco? Toma. Bom. 300 carvão. No bolso. Aí assim funciona. E assim a gente consegue desenvolver o jogo. Dar recursos. Aí o próximo... Eita pomba. 104 líquido prismático. 42 tijolos e 70... É, minhas tábuas acabaram. Tem gente trabalhando nas tábuas? Tem, tem e tem. Mano, esses bônus de produção são muito importantes. Eu não posso ignorar isso aqui. Eu acho que a farra... Tá, eu vou arriscar dizer uma coisa aqui, tá? Eu vou arriscar dizer que ela é a melhor pessoa, né? Eu não sei os outros. Você precisa testar os demais, né? Pra você... Negociar. Né? Pra você ter um relacionamento. Porque você só consegue receber esses edifícios aqui, né? De cortejo quando você tá cortejando um monarca, né? E... E eu acho que eu dei sorte de ter cortejado ela. Porque, mano, esse bagulho é muito forte. Eu tô com um bônus de 30%. E vai aumentar pra 35% se eu entregar mais coisas. E eu vou entregar. Deixa eu só ver se construiu aqui o outro edifício. Ainda não, porque eu tô gastando recursos, né? Ó, missão. Já é hora de celebrarmos. Quantas coisas estão difíceis no festival? Beleza, vamos festejar. Pode pagar. Felicidade, 91. Tem que respeitar, né, mano? E ainda mais 140% de produção. Então eu tô com um total de... 40 mais 30, né? De eficiência de produção. 70% mais rápido estão trabalhando. E ainda... Ó, agora eu posso receber 4. Quanto maior a felicidade global, mais fabulinhos você consegue receber. Pode dar as boas-vindas. O próximo nível é... 300. 257. Então, a minha ideia era fazer mais um condomínio pro lado de cá. Mas como tá as pedreiras aqui... Vamos ter que... Eu tava pensando, será que dá pra... Compartilhar... A área de... Acho que não dá pra compartilhar a área de construção de condomínio com outros. Quer ver? A gente pode até fazer o teste, ó. Eu boto mais um condomínio aqui, ó. Vamos ver, ó. Se eu... Riscar... Aqui. Peraí. Sai da área de construção. E se eu riscar... Já nem dá pra construir aqui, porque eu não consigo sair pela lateral desse... Desse aqui, ó. Remove aqui. Remove aqui. Vamos ver se agora dá. Aí, agora deu. Certo. Eita, pô. O que é isso? Passou três bruxas aqui, mano. Ah, é evento negativo. As irmãs más. Nós, as irmãs desprezadas pelos destinos... Pelo destino... Sentimos-nos profundamente irritadas com sua expansão bem-sucedida, as invejosas. Portanto, vamos lançar uma sombra sobre seu reino. Um aumento de manutenção para impedir seu progresso. Teremos todo prazer em testemunhar como seu reino vacilará. Puts, mano. Eita, cara, hein? Desapareçam, bruxo. Tem que pagar, mano. Senão eu vou... Eu não sei quanto... Vai aumentar minha manutenção e se dobrar minha manutenção. 1.050 moeda não é nada. Pode pagar, pode pagar. Ué... O que eu estou gastando de dinheiro está contando aqui para o nobre vir para a cidade? Esse aqui são os nobres? Olha os nobres aqui sem fazer nada, como sempre. Serve para nada. Tem que tomar cuidado. Tem uns caras que ficam bravos aí quando falam mal da nobreza, hein? Tem que tomar cuidado. Não consigo tirar... Não pode falar mal de ninguém, né? Se fala mal dos camponês, nego fica acha ruim. Se fala mal da nobreza, nego acha ruim. Obrigado. Não consigo tirar da cabeça essa nova ideia de que tipo, para uma arma. Tenho que tentar torná-la realidade. Seja da maneira que for. Mas para isso, preciso da ajuda para reunir os recursos necessários. É a farra. Ela quer 10 armas. Sempre as ordens. Pode levar. Eu estava esperando juntar um dinheirinho para eu conseguir... Espera, deixa eu aumentar aqui. Eu tenho 113 líquido prismático já. 42 blocos. Tenho... É madeira mesmo que está faltando. Eu vou comprar madeira. Vamos comprar madeira. Vamos só fazer mais um teste rapidinho. Porque eu fiquei agora curioso. Quanto ela quer em uma tábua? Ela quer 8. Em uma tábua. Quem venderia a tábua? Seria ela, né? Material de construção. Meio caro a tábua, né? 8. E você? Quer quanto em uma tábua? 1. Não faz sentido, mano. Ah, não. É que aqui está 0, pô. Eu achei que eu tinha colocado 1. Então era isso que estava acontecendo. É o mesmo preço. 8. E você? Quanto você quer em uma tábua? 8. Todos vão pedir o mesmo preço. Só que uns tem mais que outros. Entendi. Eu não tinha colocado o recurso. Então é tudo sempre o mesmo preço, galera. É isso, mano. É... 8. Então 10 vai dar 80. 100. Vai dar 800. Quem tem 100 tábuas para vender? A farra, né? Não, ela não tem. Caramba. Ela aqui vende material de construção. 70. 100. 100 tábuas. Custa 800. É isso. Perfeito. Não. É menos. Mano, tá... É algum valor quebrado. Nossa, mas tá quebrado demais. 751 deu. Pronto. Faz a troca e eu quero pegar esse bônus. Será que tem máximo isso aqui? Dar recursos. Vixe, tá ficando caro agora. Carvão. Tábua de novo. Quantos fabulinhos eu tenho desempregado? Nossa, 41. Vamos botar esse pulvo pra trabalhar, gente? Cadê a galera que tá colhendo árvore aqui? Tá, beleza. Botar o pulvo pra colher árvore aqui também. Colher árvore é ótimo. Aqui. E aqui. Construir. Não tem espaço. É isso? É isso. Não? Tem espacinho aqui. Só que é dois. Não, peraí. Ah, tá. Eu não tenho casa pra... Camponês. Vamos providenciar. Eu acho que dá tempo de construir rapidinho aqui. Prioriza aqui, por gentileza. Dois dias eles vão embora. Droga, eu vou perder dois. Fazer logo antes que eu esqueça e perdo de uma vez. Não é colete não, tá? Acho que... Traduzir errado, ó. É a gast 10 mil moedas, ó. Porque cada vez que eu tô gastando aqui, ó. Olha lá. É gast. E aí essa rua aqui passa daqui pra cá. Certo? E mais casas. E tome casa. Faltou construção em massa, né? Essa área toda aqui vai ser pra casas e eles que se virem. Acho que agora dá pra brincar, né? Evento mundial. Todos sabem que eu amo a indústria. É a farra de novo. Ela quer o quê? Construa 40 estruturas. Easy peasy. Desafio aceito. Fácil, fácil. É... De novo, vou ter que pagar 10 nobreza. Eu não vou dobrar. Nunca que eu vou dobrar a comida que eles comem. Jamais. Eu sei bem o que acontece. Já passei por isso no passado. Ah, construíram aqui, ó. Salão de festa. Aí eu tenho que... Ah, só. Trabalha nobre aqui, ó. Três nobres. Aí cada dois de vinho... Poxa, os galinheiros nem tinham sido construídos ainda. Ah, tá. Esfarça. Deixa eu ver de novo aqui. Como é que é? Cada dois de vinho eu consigo produzir um suprimento de festa. Que aí acho que vai subindo isso aqui. Atualmente tá em 0%. Tempo de produção. É rápido? 40 segundos. É, mas não mostra aqui a festa. Tá produzindo, ó. Seja lá o que for, já começou. Tá, qual seria o próximo edifício? Dos nobres aqui. Aí temos aqui agora... Fornece bônus passivo quando estiver funcionando. Olha, o bônus fica mais forte quanto mais nobres estiverem trabalhando no edifício. Emprega quatro nobres. Pague 20 menos auxílio familiar a cada nobre designado. Opa! Opa! Isso aqui é interessante. Vou até pôr aqui porque se ele tem um bônus por área... Já vou colocar ele aqui, ó. NV camponeses. Obrigado. Tá faltando alguma coisa? Eu preciso de armas, né? Não tá dando conta a produção de armas aqui do ferreiro. Vou fazer mais um. Carvão tem. Carvão vingou, hein? Mais um ferreiro aqui. Mais um ferreiro aqui. Pode priorizar essas duas aqui. Aí deixa o nobre lá pra depois. Certo. Quanto custa o negócio de decoração? O muro? Muralha diagonal com o portão. Ah, tem portãozinho também. A muralha custa cinco de pedra. Eu não vou gastar com isso aqui agora, mas isso aqui é pra finalizar. Isso aqui não custa nada. Isso aqui é só pra decoration, ó. Só que aqui eu pretendo pôr a muralha. Então, não dá pra construir entre os condomínios aqui, ó. Então pode cancelar. Esse layout aqui, então, atualmente, pra mim, ficou perfeito. Tá. Pra mim, esse layout aqui é perfeito, perfeito, perfeito. Não tem o que fazer mais nele pra melhorar. Porque mesmo que eu... Putz, pior que tem, hein? Dá pra todas as casas pegar o bônus máximo. Eu colocando cada uma dessas casas aqui nessa diagonal aqui, ó. Na lateral dessas casas que ficaram viradas pra lá. Se eu transferir elas pra cá, dá certinho. Quer ver? Já encontramos aqui a solução. Tira aqui. Tira aqui. Peraí, pega mesmo? Aumentou o range da loja? Não, é isso mesmo. Acho que aumentou sim, viu? E não tem ninguém trabalhando nessas lojas agora que eu vi. Não adianta nada fazer o layout perfeito. Aí. E a Farra tá esperando eu construir mais nove estruturas. Peraí, Farra, que a gente já vai brincar disso aí. Putz, eu não posso... Sem desconstruir, eu tenho que desconstruir. Mais quatro, boas-vindas. Estufa pequena. Ó, o ferreiro tá pronto. Trabalhar. Leiadores estão relatando... Acidentalmente é uma... Aí, tem que pagar. Esse aqui não pode arriscar, não. Perfeito. Peraí, vamos mudar aqui esse layout aqui. Eu não tenho como tirar as pessoas da casa. Pior que eu não tenho. Não tenho. Eu tenho que desconstruir. Aí eu venho aqui agora e construo. Peraí, tem que tirar isso aqui também. Aí. E tem que colocar a fundação, né? Já faz logo de uma vez, vai. Arranca tudo isso aqui. Isso. Arranca aqui. E arranca aqui. Pronto. Aí, vamos lá. Fundaçãozinha. É do lado dessas casas aqui. Então, é uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. E uma aqui. Mas eu tava pegando o bônus máximo. Não tava, não? Ou eu tô viajando aqui? Já tava, mano. Tô viajando. É porque eu acho que aumentou. Alguma coisa aumentou esse range aqui. É o ciclope? Acho que é o ciclope. Bom, mas de qualquer maneira, quando não tiver o bônus, vai ser um a menos. E aí, estaria pegando de qualquer forma. Bom, tudo bem. Vocês entenderam? Peraí. É aqui, ó. Dá pra pôr pro mesmo lado? Pôr pro mesmo lado, né? Aí a rua passa... Não, vamos pôr pra cá. Duas, três, quatro. Assim. Aí, ó. Vai ficar assim agora. Coletar o nobre, ó. Pimba. Mas gasta dinheiro mesmo, pô. Não é rico. Vai tá voando. Aqui e aqui, ó. Certo? E aí dá pra tacar ali decoração. Já tem ali a torre. Aí tem o jardim do amor. Que eu já tenho lá do outro lado, né? Mas se fosse pra colocar, eu colocaria ele aqui, ó. Ó o bônus. Então, o problema da área de... É que você não consegue ver porque fica sobrepondo as que já tem, ó. Aí atrapalha um pouco a visualização. Mas tudo bem. Então, vamos lá. É... Lins tá com muita fome. Tá com fome por quê que é, né? Casa da cidade. Foi construída. Ah, tá. Tá faltando carvão, mas eles vão buscar. Não tem problema, não. E aí, o que mais? Construiu aqui, ó. Ministério da Aristocracia. Pimba. Pimba. Tá aumentando o range do quê? Que range que tá aumentando? Pague menos 20 de auxílio pra cada nobre designado. Então, falta 2. Preciso de missões. É... Procuramos um monarca digno. Gaste 200 moedas em troca de 2 duelistas? Tá. Achei que era... Nobre. Me dê. Me dê, me dê. Então, eu tô com o exército, mas eu não tô usando, né? Eu acho que eu tenho que construir esse troço aqui, ó. Mina mística. Precisa de 30 de arma. Mas agora, como eu tenho 3 produzindo, dá pra... Dá pra segurar agora. 50 ovos. Pedra, carvão, cabona de novo. Carvoaria já arregou. Ó, e faltou água aqui pro povo. Aí o povo vai ficar triste mesmo, mas não tem como. Mais um poço aqui, ó. Construa 40 estruturas. Falta mais uma missão pra farra. Eu não fiz essa missão aqui, surpresa agradável, porque se eu entregar o presente pra outro nobre, eu... Eu acho que eu perco o cortejo da farra. Se eu não me engano, era assim. Vamos tentar? Tem certeza de eles entregar essa mensagem? Levará 7 dias. Sim. É uma mensagem específica. É, pra ela eu não posso mais entregar. Então vamos entregar pra ele também. Ah, eu não tenho grãos. Quem é que aceita? É, eu não tenho carvão. E o cidadão aqui de bem, como é que é o nome dele mesmo? O Giovane. Sem moedinha? Toma aí, Giovane. Aquele abraço. Fiquei com medo de fazer isso e não era. Olha lá, ó. Era só isso. Era só pra entregar manualmente. Porque o primeiro presente não conta. A mensagem inicial, ela não conta. Bom, aqui eu posso chegar até 300, o reino atualmente. Então eu não... Pra mim já não faz mais... Se reino é o último estágio, não faria mais sentido continuar pegando o fabulinho, pelo menos a princípio, né? Meu adolescente cresceram tão rápido. Suas roupas estão ficando cada vez menores. Suas pernas... Pinóquio e puberdade. Gepeto. Quer tábua? Quer madeira? Não posso ajudar. Eu recebo 10 de nobreza. 80 madeira. Deixa eu me pensar mais um pouquinho. Pera aí. Eu tenho atualmente 5 nobres. Então, é obrigatório pra isso aqui funcionar. Eu tenho os 3. Então eu preciso de mais nobres pra colocar aqui, ó. Aí depois dessa construção... Qual seria a próxima? Salão do casamento. Salão do casamento. Fornece um bônus passivo. Qualquer que tiver funcionário, o bônus custo de manutenção 40. Emprega 3 nobres ao alcance da área. Desvisibilidade aumenta em 2 pra cada nobre. Bônus passivo, bônus passivo, bônus passivo. É tudo bônus passivo aqui, mas eu preciso de gente dentro. Então, como eu não tenho nobres, não adianta eu ficar construindo essas coisas. Começa o cortejo. Ok. Surpresa agradável, ok. E faltou uma missão da farra. Coloquei alguém pra colher madeira aqui. Agora coloquei. Grãos, aparentemente, não tá mais vingando, né? Esse aqui eu vou arrancar fora. Esse celeiro aqui já não adianta mais nada pra mim. Certo? Já gastou todos os grãos que tinha aqui. Confirma. Confirma. Deleta essa área aqui. E vamos meter um mercadão. Putz, não coube. Quer dizer, cabe sim. Aqui. E mais um mercadão. Bem centralizado, né? Dois mercados, ó. Top. Esse aqui tá trabalhando com... Vegetal, grão, uva e ferro. Fala nisso. A outra mina de ferro. Onde tá? Tá lá perto da bruxa. Temos mais uma missão. Aí, da farra. Aceita o desafio. Produza 200 carvão, 150 tábuas e... Mano, isso aqui eu tô produzindo sem parar. Isso aqui não é um desafio. Bom, vamos fazer o seguinte. Finalizar o episódio por aqui. Muita coisa aconteceu. Muita missão em cima da... Aqui, ó. Tem os bônus aqui que vai aparecendo aqui, ó. Conforme vai construindo as coisas, ó. Eu tô com um bônus de 35% de eficiência de trabalho, mano. É muita coisa. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Temos nobres. Valeu. Falou. Tchau, tchau. 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 E aeand E aeand E aeand